Música Você confere na edição deste sábado, 29 de junho de 2013, na Folha da Região. Caminhoneiros protestam na rodovia Marechal Rondon. A manifestação foi pelo anúncio do governo do estado de cobrar pedágio por eixos suspensos dos veículos. O tráfego na pista entre Arassatuba e Birigui foi interditado por quase uma hora. E Prefeitura de Arassatuba não cumpre prazo para a conclusão de obras em escolas e unidades de saúde. Os trabalhos deveriam ficar prontos até o fim de junho. E um forte nevoeiro fechou o aeroporto Dário Guarita na manhã de quinta-feira. Foi a segunda vez este mês que ocorreu o fenômeno, típico dos meses de outono e inverno. Folha da Região. Todo mundo lê. Música Música Música